Cidade Mídia, comunicação para a Cidade Mídia. Domingo, você tem um encontro marcado com Elizabeth Santos e o seu café cabano. Isso mesmo, todo domingo de 11 ao meio dia, Elizabeth Santos e seus convidados trazem pra você um bate-papo super legal sobre história, cultura, música, arte e dança. E ainda tem sorteio de brindes. Café Cabano, pela página do Idade Mídia, comunicação para a cidadania. Programa Café Cabano. Acesse idademedia.org. Patrocínio, Canaã Empreendimentos, Construtora e Imobiliária. Apoio, Delícias da Josi. Café Cabano. Coronel, os cabanos invadiram Belém. Mataram o lobo de todos. Bom dia a todos. Nós estamos hoje de volta com o nosso Café Cabano, nosso programa aqui semanal. E hoje estamos fazendo um Café Cabano especial de quinta-feira, né? Por causa das eleições, onde nós não pudemos fazer, onde nós tivemos que sair pra votar, né? Cumprir nossas obrigações. E hoje nós estamos aqui pra cobrir um dos programas de domingo. E no domingo já estaremos com a nossa programação toda normal. Então, você que está nos assistindo, receba o nosso abraço, porque nós estamos aqui justamente pra falar da cabanagem, pra valorizar o artista, valorizar a nossa história, a nossa arte. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o nosso querido Maurilo Silva, um ator maravilhoso, uma pessoa muito maravilhosa. E também teremos uma homenagem ao Solino Júnior, lá de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, com a nossa repórter do Café Cabano do Marajó, Lucélia Dias. Então, hoje temos muitas novidades aqui no nosso Café Cabano. Como eu falei anteriormente, né? Nós paramos justamente por causa das eleições. Mas agora nós estamos voltando às atividades. Ok? Então, eu queria pedir pro Maurilo dar as boas-vindas dele aqui, que nós estamos aqui abertos, ansiosos, cada dia, pra estarmos recebendo nossos artistas, sabendo a importância que eles têm na nossa cultura, na nossa história, e o quanto eles precisam ser valorizados. Fique à vontade, Maurilo. Pode dar um alô pro pessoal. Primeiramente, bom dia, Elisabeth. E muito obrigado pelo convite. Pra quem não me conhece, meu nome é Maurilo Silva, sou ator, tenho 30 anos. E a minha trajetória no teatro já tem uns 17 anos. E comecei fazendo oficinas na Fundação Curru Velho. E foi onde começou a minha trajetória. Mas, antes disso, eu já tinha feito pequenas peças de teatro na igreja. E, a partir dali, foi a decisão que eu tomei na minha vida em querer viver fazendo teatro. Que legal, né? Olha só essa história maravilhosa. Daqui a pouco nós vamos estar sabendo um pouquinho mais da vida do Maurilo, mas fique à vontade, tá, meu querido. O Maurilo também faz parte do nosso elenco, do nosso filme Cabanagem. É que esse projeto também é, assim, muito grandioso. E uma coisa, assim, que eu tenho me dedicado. E uma das coisas que esse projeto trouxe, que eu agradeço muito a Deus, é justamente porque ter essa oportunidade de conhecer pessoas, assim, maravilhosas, como o nosso querido e talentoso Maurilo Silva. A gente percebe que as pessoas realmente que vivem da arte, que doam a sua vida, estudam, estão ali fazendo o melhor. Realmente, essas pessoas precisam ser valorizadas. Então, esse espaço aqui sempre vai ser de algum artista para vir falar um pouquinho da sua história, engrandecer o conhecimento, né? Sobre o teatro, sobre o cinema, sobre a pintura, sobre a história. Esse é o objetivo do nosso programa. Então, também gostaria... Hoje, nós vamos fazer um pouquinho mais rápido. Geralmente, no programa, vocês sabem que em 20 minutos eu falo do livro da Cabanagem. Eu vou estar agora só falando rapidamente algumas coisas, mas nós não vamos hoje ver um tema porque o nosso horário está um pouco avançado. Então, só gostaria de enfatizar você que o nosso livro A Revolta da Cabanagem, no Pará. O segundo vai ser só A Revolta da Cabanagem, porque ele vai ser um pouco mais extenso, vai abordar outras regiões fora do Pará. E, quando você adquire esse livro, que está sendo vendido antecipado por R$ 35, você está nos ajudando na produção do nosso longa-metragem Cabanagem. Também temos uma novidade. Nós vamos estar vendendo camisas. E, daqui a pouco, nós vamos ver a entrevista do Solino Júnior. Então, o Solino, ele é um pintor e tem diversas telas relacionadas à nossa cultura, à cultura do Marajó. E aí, eu conversei com ele. Então, as nossas camisas que nós vamos estar vendendo, vai ter a tela do Solino como uma forma de homenagear esse artista e também como uma forma de você ajudar o longa-metragem Cabanagem. Então, não esqueça. O livro e as camisas que vão estar aqui no programa de domingo já, você adquirindo o livro R$ 35, a camisa vai ser apenas R$ 40, sempre com telas de algum pintor paraense com o objetivo de valorizar e de trazer essa visibilidade para as pessoas que, muitas vezes, não são conhecidas, como é o caso do Solino. Ok? E também vamos mostrar a tela dele. Se você quiser adquirir, é só entrar em contato com ele que você vai estar ajudando esse grande artista popular. Ok? Então, nós vamos estar iniciando. Hoje, como eu falei, nós não vamos estar adentrando na parte histórica dos 20 minutos, mas domingo nós vamos falar de um outro ponto do nosso livro, não esquecendo de enfatizar que um livro, ele não é... Ah, é uma grande pesquisa, é uma tese de mestrado, de doutorado. Ele é um livro voltado para o ensino médio, de uma forma bem didática, de uma forma bem dinâmica, uma forma de ensinar para tanto os alunos, como os professores que quiserem adquirir o livro de história, de estudos amazônicos, de geografia. Porque, assim, como eu falei desde o início, eu percebo que existem determinados conteúdos históricos que são extremamente importantes, mas muitas vezes não são valorizados, são até esquecidos. Então, dentro do nosso projeto da carbonagem, que tem o livro, o filme e várias outras coisas que nós estamos articulando, o objetivo é trabalhar o resgate histórico, a valorização da nossa história, da nossa cultura, e de personagens que são conhecidos e outros que são desconhecidos, mas que nós vamos estar conhecendo também. Porque, como eu sempre falo, nós estudamos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, várias revoluções. E se você pergunta, muitas vezes, sobre a cabanagem, sobre a adesão do Pará, muitas pessoas não sabem. Então, claro que, por mais que seja um trabalho de formiguinha, como algumas pessoas já vieram me perguntar, ah, mas você acha que isso vai dar algum efeito? Eu acho o seguinte, que se nós não fizermos, aí é que fica muito pior. Então, pode ser, por mais que seja pouco, aos olhos de alguns, mas eu digo que esse trabalho de formiguinha, eu já estou muito feliz de ver que algumas pessoas já estão valorizando mais a cabanagem, falando mais da cabanagem, porque eu acho que se o conhecimento histórico ficar restrito apenas a um grupo seleto, intelectual, uma elite intelectual, e, no caso, nas academias, nas universidades, e não chegar ao conhecimento das massas, as pessoas não vão entender a importância que teve na cabanagem, que teve no período anterior, e tudo aquilo que o nosso povo passou. Então, o livro, ele vem justamente trazendo esse resgate, falando de uma forma bem simples, uma linguagem simples, uma linguagem didática, tem questões no final, de universidades e de alguns outros locais também que fizeram concurso, do que caiu sobre a cabanagem, e a análise de vários historiadores. Então, o contexto do livro é esse, sempre eu vou estar falando aqui, e em outros programas vão vir também colegas meus, que são professores e escritores que têm livro, nós vamos estar abrindo esse espaço, gostaria de dizer para você, que tem o interesse de divulgar o seu livro, divulgar o seu trabalho, o seu grupo cultural, folclórico, de carimbão. Você é nosso convidado, é só entrar em contato comigo, eu acho que o Ângelo tem o número, daqui a pouco pode colocar, e nós vamos fazer um cronograma para você estar vindo aqui conosco. Então, isso é cabanagem, é valorizar a nossa história, valorizar a nossa luta, valorizar o nosso povo. E hoje, finalizando, fechando parêntese aqui do livro, voltando para o nosso querido Maurílio Silva. Tem uma foto aí, Ângelo, querido, de algumas atividades no teatro que o Maurílio já participou, como ele colocou aqui, ele é bem novo, parece um menino, mas ele já tem 17 anos de experiência. E, como eu falei, o filme Cabanagem, ele trouxe para aí uma coisa muito boa, que foi ter a oportunidade de conhecer gente tão talentosa, como é o caso do Maurílio. E, assim, como eu falei, nós precisamos valorizar o nosso artista. O Maurílio, ele começou, como ele falou, bem cedo, participando de outras coisas, e eu queria perguntar para ele. É logo no início, Maurílio, assim que tu tomou a decisão, porque você fez teatro na UFPA, ele é ator formado pela Universidade, pela Escola de Teatro da Universidade, e também é professor de teatro, licenciado, né? Sim. Eu gostaria de te perguntar, quando foi que tu tivesse, assim, aquela inclinação de dizer, ah, eu vou fazer teatro na Universidade? Qual foi a reação da tua família, dos teus amigos? Porque algumas pessoas que já conversaram comigo disseram que quando eles chegam para a família para falar, algumas pessoas dizem assim, ah, mas foi fazer teatro? Achando, assim, de uma forma até, falam até de uma forma pejorativa ou menosprezando aquilo. Eu queria que você me falasse quando foi que você descobriu esse seu talento e quando foi que você tomou essa decisão de ir para a Universidade fazer esse curso de teatro? Bom, quando eu comecei a minha carreira artística, né, foi no Curru Velho, foi através de uma tia minha, com a qual eu convivi bastante tempo, convivo com ela, né? Ela disse assim, você quer fazer teatro? Você conhece Curru Velho? Minhas filhas começaram lá, minha tia Maria Raimunda. Então, eu sou muito grato a ela, primeiramente, ela, minhas primas, Ana Carla e Alessandra. Que bom, né? Que bom que tem alguém na tua família que te deu esse apoio. Então, eu sou muito grato a essa família que me mostrou o norte, onde me descobri como artista. E quando veio a oportunidade de eu entrar na universidade, também foi por indicações de amigos que faziam parte do curso técnico da UFPA. Mas, é... Houveram aquelas pessoas que, de primeiro modo, foram contra. Acho que não por ser contra, mas porque elas diziam assim, você tem que pensar em algo que te dê dinheiro. Porque aqui, como é que tu vai fazer arte, se aqui não te dá dinheiro? Eu acho até engraçado que muita gente confunde licenciatura em teatro com curso técnico de ator, que é o que te prepara para fazer teatro. Muita gente confunde teatro com televisão. Então, eu achava até graça quando as pessoas diziam, olha, um futuro ator da Globo. Eu digo, obrigado. Mas, eles não sabiam que, de fato, o curso é voltado para a área do teatro, porque teatro, cinema e televisão são linguagens bem diferentes. Com certeza. Então, é necessário a gente desmistificar essa ideia. Então, o que tem em comum é a atuação em si. Então, o que liga o teatro, cinema e até mesmo as telenovelas e áreas afins é a atuação. E quando eu decidi fazer licenciatura em teatro, foi unicamente para expandir meu conhecimento, meu leque de conhecimento. Sempre fui muito curioso em aprender as coisas, aprender com as pessoas. e a minha trajetória começou na igreja, primeiramente, no teatro, mas eu queria expandir esse conhecimento. E foi, então, que me veio as oportunidades depois da licenciatura. Isso. O Ângelo colocou ali uma foto tua de uma das apresentações, eu acredito, de um dos espetáculos que tu participou. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse espetáculo, sobre a tua experiência, teus colegas, o diretor, a pessoa que te convidou. Como é que foi? Ó, esse espetáculo é baseado na obra de Manuel de Barros, Meu Quintal é Maior que o Mundo. Foi dirigido por Lucas Girá, da Universidade Federal do Pará, através de um grupo chamado Grupo de Teatro Universitário, GTU. A experiência foi maravilhosa para mim, porque eu aprendi muito com o Manuel de Barros sobre as poesias, sobre as memórias da infância, e, então, ele me resgatou aquela memória afetiva que me trouxe uma experiência maravilhosa e única. E também foi uma oportunidade, também, para conhecer novos espetáculos, novos universos. Então, eu sou muito grato às pessoas que me acolheram nesse espetáculo. Muito legal. Eu estava vendo as fotos. Inclusive, tu mandaste também um dos grupos, né, era do pessoal do elenco. Eu lembro que eu vi tu interpretando lá com alguns outros atores, e eu fiquei, assim, maravilhada quando eu vi a interpretação, o discurso, a vivência, aquela coisa bem lúdica. E eu disse, realmente, esse menino, ele tem muito talento. Obrigada. Ver o personagem, realmente, para ele que, realmente, possa se encaixar e a gente possa extrair todo esse talento dele, porque é uma coisa, assim, que brilha, né? Quando eu vi a apresentação dele, eu fiquei, disse, esse menino, realmente, ele tem uma coisa, assim, que vem de dentro, quando tu está interpretando, né? E eu acho isso lindo. E como tu falaste sobre a experiência da tua família, né? Que é muito bom quando alguém na família realmente leva, levei-la para o curro velho, que é para poder ter aquele primeiro contato com o teatro. E também uns te deram força. Outros também falam, né, que, ah, tu vai fazer teatro, não vai dar dinheiro. Eu entendo perfeitamente isso, porque, quando eu lembro, quando eu era criança, faz um pouco de tempo já. Eu sempre dizia que eu queria ser atriz e cantora. Cantora, eu sei que não dá, porque esse talento eu não tenho, né? Mas eu queria muito ser atriz, e aí, depois, a vida, ou, às vezes, a gente vai passando tantas coisas, e a família vai mostrando outras coisas, né? E eu percebi que, durante um tempo, eu perdi aquela coisa da arte. E hoje, né, eu estou estudando cinema, porque eu estou estudando cinema, aprendendo algumas coisas. E eu percebi assim, depois eu até pensei, eu digo, como são felizes, isso é para você que é ator, que talvez esteja em dúvida, ah, vou fazer uma coisa que talvez não vai dar dinheiro. Eu disse, que felicidade alguém poder começar cedo, investindo no conhecimento, na área, naquilo que realmente ele nasceu para fazer. Porque é muito bom o momento que a gente descobre que a gente nasceu para fazer. Quanto mais cedo se descobrir, tem mais tempo para te preparar, para fazer uma coisa melhor. Então, uma vez, eu vi um ator falando comigo, e ele disse assim, poxa, a minha família pessoal me chama de vagabundo, o pessoal não aceita, quer, às vezes, que a gente vai atrás de dinheiro. Eu disse assim, você é uma pessoa feliz, não deixa essas coisas negativas entrar no seu coração. Porque se você está feliz com o que está fazendo, interpretando ali tudo, essa questão financeira, eu acredito que mais cedo ou mais tarde, é uma questão universal. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Verdade. Se você se esforça, se você está fazendo o melhor, está feliz ali, mais cedo ou mais tarde, uma porta vai se abrir para você. Então, é o conselho que eu dou para os meus amigos atores, que de repente podem estar pensando, estou sem dinheiro, será que eu poderia fazer uma outra coisa? Faça aquilo que você se sente bem fazendo. Porque você está semeando e você vai colher esse fruto, como foi o Maurílio. Então, como eu falei, hoje eu não me arrependo de ter aprendido outras coisas, porque eu fiz biologia, fiz direito, fiz história, e alguns não completei. Mas até medicina também, cheguei a fazer vestibular, mas aí depois, enfim, tanta coisa. E depois, no final, eu percebi que o que eu amo é cinema. Eu acho que o artista, as pessoas que são da área da arte, sempre tem aquela mente muito fechua, porque faz parte da criatividade, o lado criativo. Então, eu sempre tive isso, mas o fato de fazer outras atividades acaba deprimindo a gente, quando a gente não está fazendo o que quer. Então, eu digo para você, Maurílio, e para vocês que estão nos assistindo, você que é artista, não tenha dúvida de que você se está estudando, mesmo se não tem dinheiro agora, você está no caminho certo e você vai colher. Você tomou a melhor decisão. Porque, a pior coisa, as pessoas podem ser médicas, podem ser advogadas, podem ser um juiz, mas se ela tiver o talento para a arte, para o cinema, ela sempre vai estar frustrada em outras atividades. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheci, até pelo Face de São Paulo, ela é médica e ela também é cineasta. Aí, eu percebi que, realmente, a gente percebe que o dom dela para cinema é muito grande e ela está fazendo séries, já está passando até em outros países e ela é médica. Aí, ela está trabalhando o lado da saúde, mostrando no audiovisual. Mas, uma coisa que dá para perceber é que ela levou para o lado da medicina, se formou, tudo. Mas, o lado criativo da arte estava ali dentro. Enquanto a pessoa não faz aquilo que ela nasceu para fazer, ela sempre vai se sentir incompleta. Então, você está de parabéns, realmente, de ter. Obrigada. Todos os atores que realmente estão ali estudando, escutando coisas, muitas vezes, negativas, mas não desista do seu sonho, que vai dar certo, você vai colher, com certeza. Então, tem outras fotos do Maurílio aí, de outros espetáculos que ele participou. Enquanto o Ângelo coloca... A de vilão. Oi? A de vilão. Tem uma foto dele, que aparece aqui um pouquinho atrasada depois, que ele está... Ele está de vilão, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque ele aparece na nossa tela atrasada, né? Daqui a pouco vai aparecer. A foto que apareci de vilão, sem ser aquela que eu estava de chapéu colorido, foi do espetáculo Agostinho Musical, que foi de direção da Pâmela e Raimundo Trindade. Foi da Igreja São José de Quiluz, né? Foi em 2017, onde eu fiz um soldado, né? Chefe do Exército, que mandava destruir o templo, né? E foi um papel muito bom, porque eu nunca tinha feito papel de vilão na minha vida. E muita gente me parabenizou e chegou a dizer, Murilo, tu me assustou com aquela tua voz de autoridade. Eu digo, é... Eu digo, que bom, né? Que eu assustei, né? Eu estava muito nervosa. Confesso que foi um espetáculo... Foi um espetáculo, assim... Maravilhoso. Muito legal. Maravilhoso. Muito legal. Foi uma experiência ótima também, porque é você fazer teatro para a igreja, você ver aquele público te aclamando, aquele público que está ali. Nossa, parabéns! É, eu amei teu personagem, isso e aquilo. E foi um espetáculo que teve uma energia tão boa que foi muita gente ali que deu o melhor de si. E o bacana disso tudo é porque a maioria não eram atores. Legal, né? Esse que é o melhor. Eu aprendo também muito com essas pessoas pessoas que nunca fizeram teatro. É a energia. Sim, a vontade de aprender. A vontade de aprender, de se entregar. E a facilidade que eles têm para propor a cena dele. E, ao mesmo tempo, se permitir que a gente proponha tal personagem. Então, foi um aprendizado. Foi uma época maravilhosa. Muito bom. Então, a gente está vendo aqui que o Maurílio já tem realmente uma trajetória no teatro. Ele tem já alguns espetáculos no seu currículo. E isso, com certeza, faz com que, a cada ano que passa, ele vai aperfeiçoando mais as suas técnicas, tudo. E com essa humildade, como ele colocou. Porque eu acho que isso é bem importante no ator. A gente sabe que o ator, até falei na primeira reunião do filme, faz parte da arte, o ator vai aparecer. Tanto, eu achei engraçado que teve um rapaz que disse assim, sempre manda mensagem. Ele disse, me dá qualquer papel, mas eu quero aparecer. Porque é uma necessidade de aparecer, porque faz parte, o talento está ali para ser mostrado, para interpretar uma outra pessoa, uma outra figura. Então, isso aí faz parte da arte. E essa questão da humildade que o Maurílio tem, por exemplo, no nosso filme tem muita gente que não é ator profissional, até porque eu nem teria dinheiro para pagar todo mundo, porque vocês estão vendo o livro e a camisa que eu estou vendendo para fazer, mas, graças a Deus, está dando certo. Estamos avançando. E, assim, o Maurílio tem esse lado dele. Então, quando eu vi o Maurílio, realmente, mesmo com todo esse conhecimento, essa bagagem que ele tem, ainda tem outra foto aí, Angelo, ele tem essa humildade, sabe, de se colocar ali, junto com outros que não têm o conhecimento que ele tem, mas ali no sentido de estar aprendendo, de estar contribuindo. e isso aí tudo faz com que o projeto possa fluir. Então, ele é realmente um menino que merece tudo aquilo de bom que Deus, que o universo, tiver para entregar para ele. Tem outra foto? Vai aparecer aqui depois a foto para ele, mas já deve estar aparecendo para vocês, com um chapéuzinho colorido. Eu queria que falasse um pouquinho sobre esse espetáculo, essa peça que você participaste. Ó, esse personagem foi maravilhoso porque ele foi uma quebra daquele vilão que eu fiz do Agostinho, o musical. Esse daí foi a peça Era Uma Vez, a Liberdade de Sonhar, que foi escrita por mim e era protagonizada por uma princesa cadeirante. A intenção foi trazer a inclusão nessa peça, uma fábula criada por mim. A personagem, o sonho dela era ser dançarina. Então, esse personagem que eu fiz, o Bobo, ele era o melhor amigo dela e que ajudava ela a realizar esse sonho. Mas, para isso, ela teria que acreditar, sair daquela cadeira de roda. Olha, ainda trabalha essa questão. Então, foi um trabalho muito bem delicado que eu tive para colocar dentro da igreja, sem fugir do viés religioso, mas que foi um espetáculo que conquistou muito as crianças e principalmente os adultos. Foi uma das peças que mais teve temporada. Foi uma temporada estendida. Muito bom. Olha só como a gente tem talentos daqui no Pará, maravilhosos. Pessoas, assim, extremamente preparadas, como é o caso do Maurílio. E, como eu falei, humilde. Um menino desse que já tem 17 anos, numa trajetória, que 17 anos não é algo assim tão... Então, curtinho. Já tem uma experiência, já tem uma vivência. E com essa humildade. E eu fico assim, eu amo pessoas que são assim, sabe? Como você, querido. Talentoso, humilde. E, assim, o que eu puder fazer para ajudar... O meu sonho é quando eu vejo, né? Quando eu estou lá dirigindo, eu penso o seguinte. Aí, o Angelo... Eu já vejo esse menino lá interpretando a tela. Eu sou muito sonhadora. Vocês devem ter percebido. Até vou mostrar aqui a plaquinha. Quebra um pouquinho. Olha aqui, ó. Sonho, eu acho que não tem como um artista ou alguém que faça teatro, cinema, ou... Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Nós realizarmos algum projeto ou algo, se nós não sonharmos. Porém, o nosso sonho... Tem uma outra plaquinha aqui. Tanta plaquinha. Resiliência. O que isso significa? Nós, na nossa jornada, eu acredito que o Maurício já deve ter passado por isso, ser humano como um todo passa, sempre vão acontecer obstáculos, situações que vêm para nos desanimar, para nos fazer desistir dos nossos sonhos, mas a resiliência, ela vem justamente para... O que é resiliência? É a pessoa que ela tem a capacidade de superar os obstáculos. Aquela pessoa que tem uma capacidade de... Ah, eu estou vendo que está dando tudo errado. Isso, aquilo, outro. Mas o que é que ela é resiliência? Não, eu não vou desistir. Eu vou pegar forças do mais profundo do meu ser. E eu acredito muito em Deus também. E vou avançar. Eu falo isso porque o nosso filme da cabanagem, o Maurício deve saber, todo o projeto, né? Nós estamos fazendo dessa forma, através do sonho e resiliência. As pessoas sabem que eu estou fazendo sem dinheiro, que eu estou fazendo... Vendendo livros, não tive patrocínio de ninguém até agora, temos propostas, mas, por enquanto, ainda não tivemos nenhum... Nada concreto. Aí, algumas pessoas já chegaram comigo e disseram por que você não desiste? Por que você não vende o seu roteiro? Porque algumas produtoras já me procuraram. Mas as produtoras que me procuraram propuseram o seguinte, né? Que queriam levar o roteiro e não iriam colocar nenhum ator paraense para personagens principais. Seriam, no máximo, figurantes. E não é esse o meu objetivo. O objetivo é ver atores como o Maurílio, como diversos outros que estão no nosso elenco, aparecendo, mostrando para o Brasil e para o mundo o seu talento. Porque eu acho que o Norte, durante muito tempo, foi menosprezado, levado ao desprezo por diversas regiões. E eu acredito que chega um tempo de nós mostrarmos o nosso valor. Então, resiliência e sonho tem que fazer parte de todas as pessoas, mas, em especial, acredito, os atores, o pessoal da área da cultura, porque existem, muitas vezes, pessoas frustradas que têm sonhos, o pessoal da arte, os que tu deve saber. São sonhadores, são criativos, são pessoas sensíveis. Eu digo sempre que artistas são almas livres, espíritos livres. São pessoas que são desprendidas de algumas coisas, porque eles sonham, e têm um lado criativo, do cérebro mais, como é que eu posso dizer, trabalhado, mas, porque faz parte da criatividade, até da questão desse elemento, do teatro, do cinema, tudo. E é aquela questão que eu falei. Então, se a pessoa não tiver sonho e não tiver resiliência para superar os obstáculos, em todas as áreas da sua vida, a gente nunca conquista. Se eu fosse dar ouvidos para o que já me falaram, eu não estaria aqui e já tinha desistido do filme há muito tempo. Mas, o que eu estou fazendo? Estou vendendo meu livro, camisa, empréstimo no banco. Não estou dependendo de político A, político B, se vier, é claro, toda ajuda é bem-vinda. Você que é político, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, se você quiser nos ajudar, ótimo, até porque o filme está falando sobre a nossa história do Pará. A minha esperança é que alguém seja tocado para ajudar. Mas, enquanto ninguém se manifestou, estou fazendo a minha parte. E já estamos iniciando as gravações. então, isso é ser resiliência. Eu acredito que o Maurílio, ele tem também esse lado dele, não é, Maurílio? Se quiser falar de alguma experiência nesse sentido, de algum momento que você pensa em desistir, mas de repente, não, não vou desistir porque é o meu sonho, vai dar certo. Se quiser dar uma mensagem sobre essas duas plaquinhas, sobre sonho e resiliência, fique à vontade. um conselho para quem está começando a vivenciar a arte, o teatro, para futuros artistas, sonem, sonem, mas estabeleçam metas, atitudes, coloque na balança o que é relevante e o que é irrelevante na sua vida. Irrelevantes são aquelas pessoas contrárias. e coloque o que é relevante o apoio das pessoas, porque obstáculo a gente sempre vai encontrar, porque não tem um artista nesse mundo que não tenha passado por lutas e por resiliências, que é aí que entra nessa questão, porque a gente está vivendo um período de pandemia muito difícil para todos, sobretudo os artistas, que estão sem poder fazer seus trabalhos, realizar seus projetos, por conta da pandemia. Mas a gente está lutando, sendo resiliente, tentando se redescobrir, tentando criar novas formas de levar a arte e o que tem nos proporcionado muito são as outras mídias, entendeu? Hoje em dia existem artistas que fazem teatro em transmissões ao vivo, à distância. então isso é uma prova de resiliência, então é aí que a gente tem que não desistir, procurar descobrir os nossos potenciais, só que isso depende muito de nós mesmos. Muito boa essa palavra do Maurílio, principalmente quando ele fala que tem certas coisas que são irrelevantes e se a gente parar para ficar observando, a gente não conquista. Então aquilo que ele falou e o sonho está ligado à ação, não adianta também só a gente sonhar, sonhar, sonhar e não agir. Ah, estou sonhando, sonhando, chega alguém e diz assim, mas você não vai realizar. Se a pessoa não tiver uma atitude resiliente ou vou fazer algo que realmente eu consiga superar esse obstáculo, ela só vai ficar no sonho, porque para a gente sair do sonho para a realidade existem atitudes que têm que ser tomadas. Atitudes, sabe? Por exemplo, disseram que eu não ia fazer o filme, o que eu estou fazendo? Vendendo meu livro antecipado, vendendo camisa, procurando A, B, C dentro das minhas limitações e correndo atrás, fazendo a nossa parte, sabendo que estamos na pandemia, a pandemia realmente a gente tem que ter cuidado por causa da nossa saúde, toda a orientação da OMS, mas nós estamos avançando dentro das nossas limitações sem colocar ninguém em risco. Mas é aquela coisa, então sonhar e agir sempre tendo atitudes resilientes que nós conseguimos. Então agora nós vamos também homenagear uma pessoa que é lá de São Sebastião da Boa Vista, que é o nosso querido Solino Júnior. Ele é um pintor e a nossa Lucélia, a nossa repórter cabana do Marajó, ela entrevistou ele e eu gostaria que o Ângelo colocasse aí o link da entrevista e também tem várias telas dele que eu queria incentivar você a comprar essas telas. Ele tem essas pinturas sempre voltando sobre as lendas, sobre a riqueza do Pará e uma forma de nós ajudarmos ele. Eu comprei as fotos dele e nós vamos estar colocando nas nossas camisas, então quando você compra a nossa camisa que é apenas 40 reais, você vai estar ajudando a divulgar o trabalho do Solino e contribuindo com longa-metragem a encabanagem, ou seja, você vai estar ajudando a arte, a cultura, o cinema, porque você vai ajudar tanto o Solino como vai ajudar o filme. Então dentro desse coisa, apareceu aqui acho que já uma imagem dele, vocês devem ter percebido que ele tem um estilo bem, uma coisa assim, linda a pintura dele, me chamou a atenção quando eu vi no Facebook e a Lucélia fez a entrevista com ele, já está aí o link, Ângelo? Já. Vamos assistir agora, algumas pinturas dele vão também estar mostrando aqui. Se você quiser adquirir essas telas, nós vamos colocar o contato do Solino e você pode também entrar em contato com ele para ajudar o nosso querido artista que precisa. Agora a entrevista. Olá, meu nome é Lucélia Dias, eu sou artista do Marajó, São Sebastião da Boa Vista. Hoje estou aqui para gravar um quadro aqui do programa Café Cabano da professora Elizabeth Santos, batendo um papo aqui legal, um grande artista plástico aqui do Marajó, conhecidíssimo em todo Pará, já representou várias vezes o nosso Marajó a nível nacional, o nosso querido amigo aqui, eu tenho o prazer de estar recebendo, o Solino Júnior, faz um pouco aí, Solino, como é que você está? Tudo bem? Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, para mim é uma honra fazer esse papo, trocar essa ideia contigo, ter uma grande vitória de mineração para o teu trabalho na arte do teatro aqui. Para mim, eu sempre costumo dizer para ti que eu sou teu fã. Eu sou o Solino Júnior, morador de São Sebastião da Boa Vista, aqui na ilha do Marajó, e para mim é uma honra poder mostrar o que o Marajó tem nas minhas telas, nas minhas pinturas. Eu falo que nós somos um povo muito rico e valorizado, não só na cultura, mas através da natureza e o que ela nos oferece. Então, tudo isso, toda essa aprendizagem, eu tento mostrar nas telas para que o mundo, o Brasil em si, conheça e comece a valorizar e comece a olhar diferente para nós. Isso, me diz uma coisa, Solino, isso aí a gente pode dizer assim, que você é um dom, você nasceu com esse dom da pintura, da arte, ou você aprendeu como derrubar o tempo, como é que foi, como que surgiu? Eu costumo dizer que eu herdei do meu avô. Meus pais me falavam que ele fazia umas coisas assim, papelão, umas coisas muito bonitas, então eu acredito que eu herdei esse dom dele, né? Comecei a rabiscar dentrozinho, para mim não tinha caderno, riscava tudo, mas eu comecei a, eu mesmo a me surpreender, com uma certa idade, assim, a criar coisas assim, desenho, e foi chamando a atenção, e eu fui me aprimorando, fui buscando conhecimento, fui buscando cursos, e está ali a Solino Júnior por aí. O Arte Solino Júnior, você se inspira, no Marajó a gente vê, no Correio, você representando a cultura, através das telas, na realidade você, você tem aquele olhar, que quando você vê, você olha, por exemplo, olha uma ilha, você cria, coloca em tela, e demonstra todo o... Tipo assim, a inspiração já vem da natureza, da nossa vivência aqui na ilha, não tem como não fugir disso, a questão do rio, a vida ribeirinha, o igarapé, o fim de tarde, essa coisa tão nossa, eu não posso fugir, não tem como não deixar de mostrar, são raízes, são nossas raízes, e precisa ser conhecida e valorizada, elas estão nas festegas ali, vão continuar, é a arte que está na terra. Você já viajou assim, em vários lugares, já representou, já foi para Brasília, não é? Já foi para Brasília, já, a mim foi uma honra, ir representando todos os artistas, levando a nossa cultura, mostrando com o presidente, mostrando também, que eles possam ter uma outra visão, dele do Marajó, porque eu vejo que eles têm uma visão, meio, sei lá, mas não é bem isso, o Marajó é mais do que isso. Com certeza, assim, porque quando se fala lá fora, a gente precisa explorar, o que nós temos de melhor aqui, porque quando a gente vê a situação, que tem de criminalidade, de abuso sexual, essas coisas mais, então, tem muitas pessoas, que estão de Marajó, como se fosse só isso, só tivesse problema, mas não, aqui tem um grande desafio, então, esse quadro, aqui nesse momento, é um momento muito bom, é excelente, para que a gente possa melhor, mostrar de melhor, o que nós temos, na cultura, na arte, não é isso? E o Solino me diz uma coisa, e se alguém quiser adquirir essa tela, como é que faz? Olha, geralmente, quando eu estou pintando, tem pessoas que vão e ficam debruçando na janela ali em casa, sabe? porque eu não tenho frescura, não tenho status, eu sou da terra, então, eu faço arte, as pessoas vão lá, logo que eu tenho vindo, eu preparo a tela, é necessário jogar na rede social, para que todo mundo conheça, e, graças a Deus, eu tenho saída, porque o Marajó, é... então, tem no seu Facebook, quem quiser conhecer a sua história, ela está lá no Facebook, Solino Júnior, aí lá pode entrar em contato, usar o seu contato lá, contato com a Dino, e vai ficar maravilhado com a arte, né? E, praticamente, o mundo já conhece, às vezes, eu recebo, ligações, mensagens, poxa, eu vi uma arte, que nem mais eu não estou no quadro, porque eu, me surtenendo, e ao mesmo tempo, eu fico feliz, porque é um pedaço do Marajó, com algum lugar, mostrando a nossa identidade cultural, eu fico muito feliz. Também, muito feliz, eu fico muito agradecida, é... para quem, para quem quiser, como ele está falando, adquirir a obra dele, pode entrar em contato com ele, direto pelo, pelo Facebook, lá está o contato, tá? E você aí, essa arte dele, vai ser estampada na camisa, que vai ser, que quem comprar as camisas, com a professora Elisabeth Santos, do programa Café Caban, vai estar contribuindo, para a gravação do filme Cabanagem, então, nós vamos fazer parte desse filme, para a gente, é uma felicidade, é algo assim, indescritível, e falar, porque é saber que, as camisas, estão sendo vendidas, vão ser vendidas, no caso, com uma tela estampada, de um grande artista, da minha terra, que eu tenho um grande orgulho, que é São Sebastião da Borghista, e saber o que eles estão representando, aonde eu vejo, que eu vejo pessoas comprando, vão dizer, olha, poxa, esse daí é do meu amigo lá, esse daí eu posso dizer, eu posso garantir, então, é isso daí, desde as considerações finais, aí, eu agradeço, tá bom? Como eu te falei, eu agradeço pelo convite, fico feliz, feliz por ser lembrado, não a família, a pessoa, mas o trabalho, a tela, a arte marajoara, espero contribuir, para a divulgação do trabalho, eu tenho plena certeza, que vai ser um sucesso, já é um sucesso, e te agradecer de coração, ser teu fã, obrigado, boa sorte. Eu que agradeço, sou sua fã, você sabe disso, isso daqui, são dois artistas, que a gente sabe, um é fã do outro, a gente sempre fala isso, e sou fã de coração dele, um grande artista plástico, você quiser adquirir, venha, você não vai se arrepender, ele descreve, toda a emoção, que ele sente, nas telas, eu sempre falo isso, quando eu sou o Guilherme de hoje, quero agradecer, a participação de você, muito obrigado, tá certo? Muito obrigado mesmo, tá bom? Sucesso, para você, diretamente da Ilha do Marajó, eu, o Cileia Dias, sou Lênia Júnior, sou o programa Café Cabano, valeu professora Elizabeth, um beijo. Muito obrigada, nossa querida Lucélia, a nossa, ela tem uma personagem maravilhosa, que é a Jurubeba, de humor, eu me divirto muito, e agora, ela também está assumindo, no Marajó, como nossa repórter, do Café Cabano, Marajó, a Lucélia, sempre vai estar trazendo, algum artista de lá, seja pintor, músico, ator, para mostrar, as riquezas de talento, que nós temos no nosso Pará, e também um abraço, para o nosso querido homenageado, Solino Júnior, inclusive tem aqui, você deve estar vendo, é uma das pinturas dele, aqui atrás, não é? Tem várias telas dele, e como nós falamos, se você quiser o contato, entre em contato comigo, também, que eu vou estar repassando, para o Ângelo, o 87010372, e desde já, um abraço, a toda, a população, do Marajó, que está nos assistindo, e ao Solino, e ao Lucélia, receba o abraço, do nosso Café Cabano, nossa querida repórter, e nosso querido homenageado, é, só enfatizando, que as telas do Solino, nós vamos estar, todo o programa aqui, mostrando, porque, elas vão estar, nas nossas camisas, que nós vamos estar, vendendo a 40 reais, como uma forma, também, de ajudar, o nosso longa-metragem, e nós compramos, algumas fotos dele, também, para ajudar o artista, então, uma mão, tem que ajudar, o outro, não é? Então, recebam o nosso abraço, e avante a cultura do Marajó, os artistas do Marajó, estamos juntos aqui, agora, eu vou passar, para o querido Maurilo, aqui, para ele também, passar o contato dele, dar, se despedir da gente, que foi uma coisa, muito agradável, nosso programa hoje, fique à vontade, querido Maurilo, é, para quem estiver interessado, né, meu telefone para contato, é 984-83-5779, repete de novo, é, repetindo, 984-83-5779, muito bom, você que quiser contratar, um ator, para fazer alguma coisa, ou tiver alguma peça, algum outro, o senhor não vá, por exemplo, ele está agora, no filme Cabanagem, tá, ele vai, ele vai, mergulhar, mas, eu tenho certeza, que ele vai ter, muitas oportunidades, que vão surgir, inclusive, após o filme, um menino talentosíssimo, então, viu, Maurilo, um prazer, estar aqui com você, prazer, prazer é todo meu, Elizabeth, tá, um prazer poder receber um menino desse talentoso, humilde, e eu desejo tudo de bom para você, como diz no teatro, né, merda, que é uma, para todos nós, que, para atrair coisas boas, em relação à arte, tá, então, nosso Café Cabano de hoje, estamos aqui agradecendo ao nosso querido Ângelo, também estamos aqui com o Augusto, né, com a sua bandeira vermelha, a sua máscara, qual é o, PCB do Partido Comunista, um comunista, é, Partido Comunista Brasileiro, um comunista raiz, não é, então, viu, Augusto, é uma honra de ter você aqui, comunista puro, né, olha o chapéu dele lá, então, é uma honra, eu queria agradecer a você que está nos assistindo também, e domingo estaremos no nosso horário normal do Café Cabano, e, uma boa tarde para todos vocês, fiquem com Deus, e que Ele também fique conosco, que tudo passa no dia, um abraço, Domingo, você tem um encontro marcado com Elizabeth Santos e o seu Café Cabano, isso mesmo, todo domingo, de 11 ao meio-dia, Elizabeth Santos e seus convidados trazem para você um bate-papo super legal, sobre história, cultura, música, arte e dança, e ainda tem sorteio de brindes, Café Cabano, pela página do Idade Mídia Comunicação para a Cidadania, programa Café Cabano, Acesse idademídia.org, Patrocínio, Canaã Empreendimentos, Construtora e Imobiliária, Apoio, Delícias da Josi, Café Cabano, Coronel, os cabanos invadiram Belém, mataram o nome de Deus, para os nossos queridos patrocinadores, a Delícias da Josi, viu, obrigada Josi, domingo estaremos aqui normal, e também tem a nossa página, que quem ganhou um salgado no último programa foi a Shirley, Santiago ganhou 50 salgados, a Rosa Coelho ganhou 50 docinhos, e tem mais duas pessoas que ganharam as camisas, ainda falta o Abel, que trocou o primeiro bolo dele, que o Juraci levou, por uma camisa do Cabano, também vem buscar, então domingo estaremos aqui com todos os nossos brindes, um abraço também, a Construtora Canaã Imobiliária, que tem nos ajudado nesse programa, e nós desejamos todo sucesso, e prosperidade aos nossos patrocinadores, não é, Angelo? Então é isso, uma boa tarde a todos, abraço, e aí